Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao Cantinho da Leila. Para você que está chegando agora, o meu nome é Leila. Já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aulinhas. E hoje a nossa aula vai ser com o extenso da Janaína Cordeiro. Nós vamos fazer a flor alefranda. É folhagem, desculpe. Olha, essa folhagem aqui, ela chama alefranda. Olha que gracinha. E para você que quer comprar o extenso da Janaína Cordeiro, eu vou deixar o aplicativo aqui na descrição do vídeo para vocês. É só baixar o aplicativo e quando for fazer a sua compra, colocar o cupom de desconto Cantinho da Leila. Você além de pagar um preço que cabe no bolso, frete fixo, você ainda ganha um desconto colocando o meu cupom. E você quer aprender essa florzinha aqui, essa folhagem, que é a coisa mais linda, que serve para enfeitar a sua casa e fazer aquele dinheirinho que a gente tanto precisa nos dias de hoje, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Eu estou usando o EVA de 1 milímetro. Ele facilita bastante o nosso trabalho. O extenso que nós vamos usar hoje é o de número 263, da Alefranda. Não reparem, ele está sujo, mas é porque eu estava já usando ele. Com a tinta verde maçã, nós vamos fazer toda a voltinha dele. Estou usando o pincel chato, nós vamos passar assim, só para marcar bem de leve. Olha a praticidade, você consegue fazer mais de uma folhinha de uma vez só. Prático, conseguimos fazer várias de uma vez só. Agora usando o verde bandeira, lembrando, estou usando, meninas, tinta PVA, pois ela seca rápido, é de fácil aplicação e não fica grudando na hora de frisar. Na hora de frisar, não, na hora de modelar. Agora com o verde bandeira, vou dando batidinhas em cima. Eu estou usando o pincel chato, olha. É o número 520 da Castelo, o número 18. Você pode ir dando batidinhas, você pode ir fazendo esse movimento. Vai ser o que você se adaptar melhor. Não encharque muito o pincel, para não vazar e não manchar as suas folhas. E vai ficar assim, olha. Olha que lindo. Olha como é prático, meninas. Como fica lindo. Agora é só recortar. A gente vai recortar todas. É só seguir a pintura e fazer o recorte. Lembrando que a gente sempre vai girar o EVA. Nunca a tesoura. E o recorte vai ficar assim. Vou recortar todas e mostro para vocês. Depois de todas as cortadas, a gente vai colar o arame aqui na parte de trás. E aí depois fazer a pintura. Usa a cola instantânea. Corta nessa pontinha. Colar o arame. E vai ficar assim. E aí com o mesmo pincel que a gente estava usando, o verde maçã, a gente vai passar aqui na parte de trás para fazer o acabamento. Coloca o pincel assim na diagonal, que ele vai pintar já o ladinho da folha. Aqui assim, olha. Ou se você preferir, você pode juntar todas depois. Todas assim, juntinhas. E pintar a lateral. Assim. Aí você faz como você achar mais fácil. Olha, você pode juntar todas e pintar a lateral. Depois que colar o arame. Tá bom? Vou colar em todas as folhas e vou mostrar para você. Olha menina, fica assim, ó. Tá? Todas as folhinhas. Agora a gente vai usar o EVA amarelo. Também estou usando de um milímetro, tá? E a gente vai fazer cinco folhinhas só dessa daqui. A gente vai pegar o vermelho. Aqui eu estou usando o vermelho fogo. Mas você pode usar o vermelho que você tiver. E a gente vai fazer só de levinho assim, ó. Vou fazer cinco folhinhas. Só para marcar aqui, ó. Vai ficar assim. Vou fazer seis, porque aí se precisar de mais alguma. E agora eu vou recortar e vou fazer a mesma coisa do lado de trás, tá? Eu dei uma limpadinha no estêncil antes de passar o vermelho para não manchar, tá bom? Porque tinha o verde. É só passar um paninho molhado. E limpar o estêncil. E depois vim passar para fazer a folhinha, fazer o vermelho, tá? Vou passar também aqui na parte de trás. Olhem que eu nem estou molhando o pincel na tinta. Só com o que ele tinha de sujeirinha, de resto de tinta, você vai passando no restante. Meninas, quando você for pintar, que você bateu o pincel e ficar essa marcação feia, você não perde a folhinha. Você pega um paninho úmido, tá? Você passa água nele, deixa ele úmido e faz assim, ó. Passa na folhinha inteira. Olha como ele tira toda a marcação do pincel. Deixa uniforme, tá? Então, se você acontecer isso com você, olha só. Você tira toda a marcação do pincel e ainda fica a cor. Olha, você tira toda a marcação. Só tá úmido o paninho. É só pra tirar a marcação do pincel. Às vezes não tem prática de trabalhar com o pincel ou fica alguma marcaçãozinha. Eu sempre gosto de fazer assim, porque deixa a sua pintura sem marcação. Principalmente quando você quer só fazer um fundo. Então, fica melhor você deixar assim, ó. Sem nenhuma marcação. Ela marcada. E aí, depois que você passa o paninho, ela fica sem marcação. Com toda a parte de pintura feita, a gente vai pegar duas folhinhas. Duas folhinhas. E a gente vai cortar uns dois dedos. Assim, ó. E vai ficar assim. As outras três folhinhas, a gente vai deixar desse jeitinho. É pra não fazer a parte da flor, tá? Então, duas a gente vai cortar assim, que vai ser o miolinho. E a gente vai deixar três no tamanho que tava. Vou guardar esse pedacinho, caso precise, pra fazer um detalhezinho. Aí, é só deixar ele bem pontudinho. Assim, ó. Mas, só caso precise. Deixa eu ver se a sanduicheira já esquentou. Você pode usar o ferro, a sanduicheira, tá? Ela tá aqui esquentando. Essas duas partezinhas aqui, eu nem vou esquentar. Essa daqui, vou colocar só pra dar uma levantadinha. Que é a parte da flor, tá? E a gente vai fazer assim. A parte da flor. A folha, a gente já vai fazer com o próprio araminho junto. Coloco assim, esquenta um pouquinho. E venho e só dou essa passadinha assim, ó. Olha como fica. Bem de leve, só pra dar uma encurvadinha. Deixa eu deixar assim, ó, pra vocês verem. Só essa leve encurvadinha. Todas as folhas modeladas. As pétalas da flor também. Agora, a gente vai fazer a parte do miolinho da flor. A gente pega a cola instantânea. Passa aqui nessa pontinha. Cola o arame. E dá uma enroladinha. A gente vem com essa daqui, de frente pra essa, na mesma altura. E só faz assim, ó. E tá feito o botãozinho, olha. Agora, a gente vem com essa aqui, na mesma altura, olha. A gente pode cortar até a pontinha depois. E só passa uma colinha, um pinguinho de cola. E fecha assim. Você pode dar uma puxadinha. Depois você vem com mais uma. Tá? Olha, deixa sempre na mesma altura, ó. E dá essa coladinha aqui. Segura por aqui. E dá uma coladinha, ó. E eu venho com outra aqui, ó. A gente colocou uma de frente pra outra. Agora, eu vou colocar a outra aqui, ó. E vou colocar a outra aqui desse lado. E aí, ela fica assim. E aí, ela fica assim. Olha como fica a florzinha. Eu vou dar uma engrossada nesse arame pra fazer o caule da florzinha. Então, a gente junta aqui, ó. E eu vou engrossar com um outro EVA. Passo a cola instantânea. Eu já passei na pontinha do EVA. E vou engrossando aqui, ó. Vou passando colinha aqui pra não soltar. E agora, a gente vai enrolando. Depois, eu vou vir com a fita floral por cima. Você enrola até a altura que você vai fazer o seu vazinho. Agora, é só vir com a fita floral, aonde você começou a passar o EVA. Pra engrossar, você também pode usar fio de internet, você pode usar papel crepom. Então, você pode usar aqueles caninhos, passar em todo o EVA que eu engrossei. Feito isso, começo a colocar as folhas aqui, bem perto da folha. Eu coloco três na mesma altura. E passo a fita floral. Dou o espaço, mais ou menos, de um dedo. E vou intercalando. Vou colocar assim, pra vocês verem como a gente vai intercalando as folhas. Tá assim, eu vou intercalando nesses espaços aqui, ó. Que não tem outra folha. Um dedinho abaixo. E vou passando fita floral. Vou fazer isso com todas as folhas. Menina, fica assim, olha. Você vai intercalando. Você coloca três. Depois, você coloca nos espaços que ficou. Embaixo, um dedinho. E aí, depois, você vem colocando. Coloquei três, depois mais três. E coloquei mais cinco embaixo. E ela fica assim, olha. Olha que graça. Você pode preencher mais aqui, se você quiser fazer um vasinho assim. Se você quiser usar como complemento, essa eu vou usar como complemento de um vaso. Então, eu vou colocar, vou entortar essa parte, vou cortar essa parte. Vou entortar essa daqui e vou colocar ela bem rente no vaso que eu vou fazer e vou usar ela como complemento. Olha aqui, ó. Que linda que fica. E aqui, como eu fiz em um vasinho, eu preenchi mais. Olha. Mas também dá pra você colocar como um vasinho. Tá? Você vai colocar ela mais baixinha. Aqui no vasinho, eu coloquei argila, coloquei musgo e espetei ela. Olha que graça que fica. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se for comprar os extensos da Janaína Cordeiro, baixe um aplicativo. Vou deixar aqui no link pra vocês. Usem o meu cupom de desconto. E também me sigam lá nas redes sociais. No Instagram, na minha página no Facebook. E também vou deixar o link do WhatsApp. Onde a gente pode trocar ideia. Se você tiver qualquer dificuldade, qualquer pergunta. Eu tô lá pra responder vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. E tchau.